Olha, sinceramente, que semana de merda, hein? Não que as semanas anteriores tivessem sido muito fáceis, né? Porque, bom, eu sou gaúcho e acho que não preciso explicar mais pra além disso. Só que essa semana, além de ter tomado um banda Twitch e de perder duas horas e meia de conteúdo, a Liga Nerdola, da qual eu faço parte, ainda acabou se envolvendo em duas tretas que eu acho que são pra lajes desnecessárias, mas que, infelizmente, eu também acho que foram inevitáveis. E quanto a isso, eu quero começar dizendo o seguinte. Eu nunca quis fazer parte de nenhum grupo aqui na internet, porque eu sei que as pessoas têm o péssimo hábito de fazer culpa por associação, que é pegar uma opinião, um comportamento ou qualquer coisa que um indivíduo do grupo tenha feito e transferir a responsabilidade daquilo pra todas as outras pessoas do grupo. Mesmo que elas discordem, mesmo que elas já tenham até se posicionado contra, ainda assim, ah, você faz parte daquele grupo que a pessoa fez tal coisa. E isso é uma merda, porque assim, tem coisas que é muito mais fácil de alcançar se você estiver num grupo. É um lema bem clássico, né? A união faz a força. Mas falando sério, eu considero a Liga Nerdola um grupo muito importante nesse enfrentamento na guerra cultural, porque os esquerdistas, eles têm vários grupos, vários grandes portais. E se a gente não tiver um grupo de direita, a gente não vai conseguir bater de frente com eles nunca. Os principais eventos da cultura pop aqui no Brasil vão ser todos voltados pra galera da esquerda, os convidados vão ser majoritariamente esquerda, vão poder colocar painel com comunista declarado lá e é isso. Se você quiser ir num evento de cultura pop, você vai precisar lidar com o fato de que a maioria dos painéis lá são com pessoas altamente esquerdistas, que vão tentar fazer panfletagem lá no meio do evento. A produção cultural do Brasil vai continuar sendo dominada pela esquerda. Praticamente todos os filmes nacionais vão ter mensagens esquerdistas, as músicas, os shows, as HQs mesmo, os livros. Até que nos livros a gente não tá tão mal, vai. Mas eu acredito que precisa de um grupo pra bater de frente. E a Liga Nerdola não é um grupo político. Então eu aceitei fazer parte justamente com esse pensamento. Dentro da política é complicado você se filiar a qualquer grupo, porque os problemas desses grupos não costumam se restringir a pessoas falando coisas com as quais você não concorda. Não. Geralmente tem muita prática suja mesmo ali no meio. Fora que grupos políticos muitas vezes acabam sendo brifados, eles precisam seguir certas determinações, atender aos interesses dos partidos, ou pelo menos das figuras mais influentes dentro daquele grupo político. E a Liga Nerdola obviamente não é nada disso. É só um bando de nerdola que não gosta de lacração e decidiu se juntar pra ver se consegue enfrentar isso. Então acho que isso é uma coisa importante de deixar super clara. Eu faço parte da Liga, eu tenho projetos com eles, a gente vai tentar usar nossa influência da maneira mais positiva possível sempre que der, como a gente fez naquela live pra arrecadar doações aqui pro Rio Grande do Sul. A gente tenta enfrentar em várias instâncias a esquerda na guerra cultural, inclusive na própria cultura do cancelamento, porque a gente já acolheu vários cancelados, né? A Liga é toda composta por cancelados basicamente. Só que isso não significa que todo mundo tem que concordar com tudo sempre. E muito menos que todo mundo do grupo precisa responder por coisas que alguma pessoa acabou falando em algum momento. Então eu só estou dentro desse grupo, e também ali junto com os moleques da tropa antimilitância, com essa condição de responder apenas pelo meu CPF. Assim como eu posso falar uma coisa que eles não concordam e eles não precisam tomar as dores por mim pelo que eu falei, a recíproca também é verdadeira. Porém também é óbvio que pra um grupo de direita funcionar, a gente não pode ceder a qualquer pressãozinha. Porque é justamente assim que a cultura do cancelamento funciona. Então eu acho que a Liga vai precisar criar os seus próprios anticorpos pra conseguir lidar com essa situação. Não somos nem de longe super organizados, então em alguns momentos vai ser difícil saber exatamente como agir, mas faz parte. Nesses momentos acho que a gente precisa contar com a compreensão do público também, especialmente com esse discernimento pra saber que cada indivíduo responde as coisas que disse e que fez. Se isso não for possível, eu vou ter que sair da Liga, porque realmente não tem como ficar assumindo pra mim coisas que várias outras pessoas disseram e que eu posso não concordar com uma vírgula em alguns casos. Vou ter que voltar a ser um lobo solitário e eu espero que a gente não precise chegar nesse ponto. Porque eu acredito que a Liga Nerdola é importante mesmo e eu sei que ela tem projetos que são muito legais e que se a gente conseguir colocar em prática, vocês realmente vão gostar. Isso se estende também até os membros mais afastados, né? Bom, a treta que vocês acabaram vindo porque eu trouxe aqui pro canal mais recente foi justamente com o Peter. E vocês viram, ele pensa de um jeito que é diferente de praticamente todo o resto da galera da Liga. Mas mesmo assim, no fim das contas, a gente quer chegar no mesmo lugar. Só que com estratégias diferentes, com pensamentos diferentes, com tolerâncias diferentes a determinado conteúdo mais esquerdinha. E no geral tá tudo certo. Pra falar a verdade pra vocês, eu não queria responder o vídeo do Peter. Eu sabia que ele ia fazer mais um vídeo pra tentar explicar melhor o ponto dele. Eu acho que o ponto principal que mais gerou reclamação por causa do vídeo que ele fez foi bastante esclarecido, né? Ele enfatizou várias vezes que ele não quis atribuir a todo mundo que tava reclamando da escolha do Yaski como protagonista de Assassin's Shadow é racista. E eu realmente assisti a maior parte do vídeo discordando, mas ainda assim entendendo que, mais uma vez, era só a visão dele, tava tudo bem e a treta podia acabar por aí e não precisava responder. Só que teve uma parte do vídeo, que é justamente a parte sobre lacração, que por mais que eu tenha me esforçado pra deixar pra lá, deixa essa treta morrer, não vamos continuar, né, desperdição do tempo pra responder um colega nerdola enquanto tem tanto lacrola falando coisas muito piores por aí. Porém, é um ponto que, assim, eu simplesmente acho que se for ignorado, abre um precedente muito complicado pra gente continuar fazendo enfrentamento à guerra cultural. E é só por isso que eu vou precisar pontuar ele aqui. Quando o Peter foi falar, né, da lacração, será que o jogo é lacrador? Ele começou a responder algumas informações que, segundo ele, eram fake news, né, que as pessoas estavam compartilhando pra falar que o jogo era lacrador, mas que tava tudo errado e que ele ia provar. E, de fato, tinham alguns problemas nos argumentos que ele apresentou, só que eu acho que tem um problema ainda maior na argumentação dele. Vamos lá, ponto a ponto, assim como o próprio Peter fez. Ele pegou esse tweet de um dos principais roteiristas de Assassin's Creed Shadows e desmentiu a fake news de que ele fez esse tweet falando sobre o novo jogo de Assassin's Creed. Só que tem um problema. Quando eu vi esse tweet do cara, eu já sabia que ele não tava falando de Assassin's Creed. Eu sei que muitas pessoas realmente não sabiam, confundiram, viram só a frase dele ou em alguma matéria, viram que ele falou isso e pensaram, pô, o cara tá falando isso, é um dos principais roteiristas do jogo, né? Ele basicamente tá admitindo, então, que a escolha do Yaski foi por pura lacração. No caso, o que ele disse foi, como tá aparecendo aí na tela, né, que há jogos mais do que suficientes com protagonistas que são homens brancos. Nós vamos fazer melhor. E beleza, se ele tivesse dito isso sobre o jogo de Assassin's Creed diretamente, não restaria dúvida de que colocaram o Yaski ali só pra lacrar. Mas, mesmo dentro desse contexto, então ele tava falando sobre o Pantera Negra, e aí ele fez esse comentário, continua sendo um comentário woke, pô. E aqui começa um ponto de divergência que eu não tenho como ignorar. A gente não pode simplesmente ceder território até chegar no ponto em que um desenvolvedor de jogos, em que um roteirista chega e fala, tem muito jogo com homem branco como protagonista, como único protagonista jogável. Tem que acabar isso aí. Vamos fazer melhor, vamos fazer melhor, vamos colocar pretos como protagonistas. A gente vai chegar nesse ponto e falar que isso não é lacração? Nem isso a gente pode chamar mais de lacração? Se eu disser que essa é uma frase lacradora, eu tô sendo extremista demais? Nossa, tá vendo lacração em tudo? Fazer melhor é fazer jogos com protagonistas não brancos. Como que eu faço pra ignorar que isso é uma frase lacradora, sendo que é óbvio que a essência dessa frase é todo o pensamento da teoria crítica racial desenvolvido pelos woke's? Então, assim, com todo respeito, não importa se esse cara falou isso sobre o jogo de Assassin's Creed necessariamente. Nessa frase, fica evidente uma coisa. Esse cara, que é um dos roteiristas de Assassin's Creed Shadows, é um lacrador. Ele tem a visão de mundo woke. Ele acha que um jogo sem um protagonista homem branco como único personagem jogável é um jogo melhor. E coincidentemente, o jogo que ele tá trabalhando agora tem um protagonista negro num jogo que se passa no Japão feudal. E aí tem outro argumento que ele falou, né? Mas tem a japonesa também, que é asiática. Isso também tá dentro da frase dele, né? Porque o problema dele é com homens brancos. E tudo bem que japoneses são amarelos. Mas nesse texto dele, dois problemas ficam evidentes, né? Os brancos, sim, mas também os homens. E qual é a visão de mundo que problematiza isso? Que problematiza o homem que problematiza o branco? Beleza, mas esse é um dos roteiristas. A outra fake news que o Peter desmentiu foi de que o jogo teria envolvimento da Sweet Baby Inc. porque outra roteirista do jogo segue o perfil da Sweet Baby Inc. no X, no Twitter. Bom, em primeiro lugar, sim, é uma especulação de que a Sweet Baby Inc. está envolvida porque simplesmente não existe dúvida de que esse jogo faz exatamente o que a Sweet Baby Inc. recomendaria. É um jogo protagonizado por duas minorias oprimidas e que precisam sempre estar ali em papéis de destaque. Mas ainda que isso seja só uma especulação, assim, tem um detalhezinho que pode parecer bobo para os mais desavisados, mas eu não consigo ignorar. Que é esse pronomezinho na bio safado que ela usa. Pode ser que ela siga a Sweet Baby Inc. simplesmente porque ela é do ramo, então faz sentido, né? Ela não segue o Sweet Baby Inc. porque ela concorda, mas porque ela trabalha na indústria de games, assim como a Sweet Baby Inc. também. Beleza. Agora, tem pronome na bio, meu querido? Se não é woke, é uma pessoa muito desavisada. Porque isso é um indicativo para a tribo. Porque são só os wokes que são loucos o suficiente para achar que uma mulher, onde que é visivelmente uma mulher, não tem como você ver a foto de perfil dela, o nome dela, a Alyssa, e não saber que ela é uma mulher. Só eles acham que é imprescindível que uma mulher chamada Alyssa coloque no seu perfil que ela usa os pronomes ela, dela. Isso é coisa de woke. Então, de dois roteiristas que o pessoal encontrou trabalhando na história, exatamente os dois são, obviamente, wokes. Para além disso, ainda teve aquela informação de que uma pessoa que estaria envolvida com a produção de um jogo antigo de Assassin's Creed que se passava no Japão tinha uma história que não trazia o Yasuke como personagem principal. E assim, isso tudo realmente é muito distante, é especulativo, o cara admite que fracassou. Tudo que o Peter falou realmente está certo. Mas não invalida o depoimento do cara como um relato de que, inicialmente, quando a Ubisoft estava pensando em fazer um Assassin's Creed no Japão, o caminho que eles iam seguir não era esse. Não, era com um protagonista japonês. E o fato disso ter acontecido há bastante tempo atrás só reforça que, muito provavelmente, a mudança da direção que a Ubisoft decidiu dar para o jogo nos tempos atuais tem muito a ver com ESG e Sweet Baby Link sim. E aqui vale destacar mais um ponto. O próprio Peter admite, ao longo do seu vídeo, que ele não é um especialista na parte da política, da guerra cultural. Essa não é a praia dele. A praia dele é o conteúdo nerd. E beleza. Para mim, sempre foi fácil também diferenciar essas duas coisas. Eu nunca fiz coro àquela galera que acha que o Peter tem que ser cobrado para ficar apontando lacração em todas as obras e criticando isso e mostrando que essa obra aqui tem claro viés esquerdista. Ele faz isso às vezes. Mas às vezes não. Às vezes ele gosta de umas obras lacradoras e inclusive fala que não vê problema nenhum naquilo e para ele está tudo certo. Só que aqui eu acho que ele foi além e é por isso que acho que vale pontuar. Porque ele pegou dois roteiristas woke e falou que não tinha nada demais, que isso aí não é lacração. Ah, porque o cara falou isso, falou que tem protagonista branco demais e que dá para fazer melhor. Ou seja, tirando os brancos, os homens brancos, dá para fazer melhor dessa maneira. mas ele falou isso falando de Pantera Negra que foi um filme que todo mundo gostou. Não importa, cara. Continua sendo uma frase lacradora. Se a gente não pode mais falar que essa é uma frase lacradora, esse é o ponto. A gente fica de mãos atadas mesmo. E eu quero enfatizar uma coisa que eu já falei em várias oportunidades aqui no canal. Uma obra ser boa ou não, não anula o fato dela ser ideologicamente enviesada para o lado dos lacradores, para o lado dos woke, para o lado da esquerda. Então, eu não estou dizendo em momento algum que esse Assassin's Creed vai ser uma porcaria porque visivelmente tem pauta woke na jogada. O que eu estou falando é apenas que tem pauta woke na jogada. E se eu não posso falar isso de um jogo que tem dois roteiristas woke, de uma empresa com um vasto histórico woke aí dos últimos tempos e que decidiu colocar no Japão feudal um protagonista africano e possivelmente LGBT, isso não está totalmente confirmado, mas existem aí alguns indícios de que no mínimo você vai ter a possibilidade de ter relacionamentos LGBT no jogo se você assim optar. Pô, se a gente não pode falar que isso é lacração, então, o que vai ser lacração? É realmente só quando o discurso for escancarado do começo ao fim tipo Chihouk e Velma. Então, esse território eu não vejo como a gente pode simplesmente ceder, entregar de uma beijada. Ah, mas tem motivo, mas tem justificativa, mas eles explicaram, mas é um personagem histórico, não importa. O que é óbvio aqui é que foram decisões ideológicas que seguem à risca a cartilha woke. E isso é tão óbvio, mas tão óbvio, que o mundo inteiro está rejeitando o trailer desse jogo. Você pode gostar, você pode não ver problema, você pode achar o Yasuke um personagem da hora, é aquela história, mano, você pode achar incrível, você pode consumir uma obra woke e gostar, mas aí não admitir que ela é woke, sendo que tem todos os sinais mais do que claros disso, aí você realmente está favorecendo o discurso da esquerda, o esquerdista que fala que lacração não existe e que os nerdolas é que são malucos e vem lacração em tudo que é lugar e pelo jeito o mundo inteiro agora surtou, foi um surto coletivo, a avaliação, a percepção do mundo inteiro sobre esse Assassin's Creed Shadow foi um grande surto coletivo, todo mundo viu que tinha lacração nesse negócio por puro delírio, mas é só viagem, na verdade não tem nada, dá para achar uma explicaçãozinha para tudo, porque ela usa o pronome da Bill e segue a City Baby Inc, mas isso não é garantia de nada, ou não é, mas o outro lá falou que um jogo vai ser melhor se não tiver um homem branco como o único protagonista jogável, mas ele não é lacrador por causa disso, e os dois estão trabalhando juntos na Ubisoft num jogo super polêmico que mesmo se a gente não soubesse que os roteiristas fizeram isso, já estava na nossa cara, a intenção por trás, e ainda assim a gente não pode falar, e assim, eu não estou dizendo que o Peter acha que a gente não pode falar, só que o Peter argumentou bem no vídeo dele, ele apresentou muito bem, e esse é o ponto, eu acho importante a gente fixar o pé justamente porque eu tenho certeza que muita gente vai assistir o vídeo dele e vai comprar isso, que realmente, putz, acho que dessa vez os nerdolas exageraram, realmente, aí não tem nada, não tem nada aí, estavam compartilhando fake news, aparentemente tinham algumas fake news mesmo, mas essas duas coisas não são, o Peter só suavizou a lacração no perfil desses dois roteiristas, mas está lá, então esse ponto eu não posso aceitar retroceder, com todo respeito, essa é uma lacração ultra óbvia, assim, se fosse uma cobra, ela já tinha te mordido e você já estava morto a essa altura, se você não percebeu, inclusive essa foi uma das poucas perguntas, o Peter realmente, ele tentou abordar todos os argumentos nesse outro vídeo, mas um dos poucos que ele não abordou foi, por que a galera, então, sempre aceitou numa boa vários jogos, ele até fala isso durante o vídeo, que a galera sempre aceitou protagonistas mulheres, Stellar Blade fez sucesso recentemente com uma protagonista mulher, sempre aceitou obras com protagonistas negros, mas nesse jogo, especificamente, a galera decidiu encrencar, sendo que não tem nada demais nele, mas por que? Será que realmente, assim, todo mundo viajou na maionese? É um surto, geral enlouqueceu, ou de repente, agora todo mundo, todos os gamers e todos os nerdolas são muito mais machistas e racistas do que eles eram até, sei lá, algumas semanas atrás, porque várias adaptações da história do Yas que estavam passando de boas, várias obras com protagonistas mulheres estavam passando de boas, mas essa, sei lá, não é porque tem alguma coisa estranha ali, não é porque claramente tem uma forçada de barra, pra mim, essa é uma lacrada forçadíssima, tá? Eles estão usando algumas técnicas de escapismo pra tentar falar, não, mas veja bem, é um personagem histórico, não, mas veja bem, existiam as Inuites, não, mas veja bem, tem sim uma japonesa também aqui no jogo, eles tentaram se blindar, dá pra ver que eles tentaram, dá pra ver que foi uma lacrada que tentou se passar por natural, mas não foi, porque se tivesse realmente sido natural, não iam ser todos os trailers do mundo, que teriam mais dislikes do que likes, então só pra reforçar, o Peter pode achar que a ideia de colocar o Yasuke foi maravilhosa, que foi uma ótima sacada, uma ótima estratégia, que o jogo vai ser muito bom assim, e até que, sei lá, eles vão fazer mais sucesso contando essa história do que fariam se eles tivessem contado uma história com um protagonista asiático criado, mas daí dizer que não tem lacração nenhuma nesse jogo, que não dá pra encontrar, que não dá pra ver, que é tudo fake news, distorção, e que não tem nada, aí não, aí pra mim, ele voltou a errar mesmo, mas assim, a gente sabe que de fato o Peter é um nerdola que tem uma tolerância maior a lacradas, mas que ele também se incomoda com isso, em muitos casos, ele fez um vídeo recentemente sobre o Magneto de X-Men, que foi excelente, um vídeo brilhante, mostrando como ele se incomoda com discursos lacradores que fazem sobre os X-Men, tratando eles apenas como vítimas da sociedade, e ignorando várias outras nuances presentes nas histórias dos mutantes, esse é um vídeo bem grande, mas sinceramente, também acho que vale um react, porque um dos melhores vídeos do Ei Nerd, enfim, o ponto principal esclareceu, não quis chamar todos os nerdolas de racistas, mostrou a visão dele, de que a gente tem que cuidar, pra não comprar todas as batalhas, pra não passar do ponto, mas eu também preciso falar que, assim, pra mim, essa é uma batalha bem óbvia, não é à toa que a galera se revoltou tanto vendo o trailer, é porque tem coisa ali, não é nem onde há fumaça, há fogo, já existe o fogo, não tem como negar o incêndio, enfim, esse vai ser um daqueles vídeos que eu nem sei se eu vou ter paciência pra dar os comentários, porque eu já tô saturado dessas tretas internas, mas foi uma semana, assim, difícil de simplesmente deixar passar, não falar mais nada no canal, começaram a dizer que a gente tava cancelando o Peter por ter discordado dele, com argumentos, sendo que, pelo menos assim, do pessoal que eu vi também, sempre super respeitoso, e fazendo questão de falar que mantinha a admiração, e de endossar o couro, né, que não é pra ir lá pentelhar o Peter, ele fez o vídeo dele argumentando bem, trouxe os pontos dele muito bem, defendeu a opinião dele, é o canal dele, então não tem problema nenhum nisso, só que a gente discorda em alguns pontos e tá tudo certo, não tem problema discordar, o problema é quando a gente acaba transformando isso numa guerra, mas eu acredito de verdade que eu deixei claro que esse não é o objetivo aqui, enfim, era isso que eu tinha pra dizer, eu sei que vão continuar usando esse episódio pra falar, olha só, os nerdolas ainda estão vendo problema nisso, são todos uns preconceituosos, mas com isso a gente já tá acostumado, né, então não mudou tanta coisa assim, bastante, cara, inclusive, olha que engraçado, até o Ramsés foi parar no meio dessa treta, e pra quem não sabe, ele é negro, e assim como aconteceu com o Tony Elvis do Heróis e Mais, chamaram ele de Capitão do Mato por ter feito comentários críticos à escolha do Yas como protagonista de Assassin's Creed Shadows, então ao mesmo tempo que essa galera tá usando toda essa polêmica pra nos chamar de racistas, eles ficam chamando os negros que não concordam com eles de Capitães do Mato, então nesse ponto também tem que concordar com o Peter, o racismo existe, de fato existe, e de fato tá presente em todos os lados, só que a gente aqui sempre reconheceu, né, que existe racismo contra os negros, que existe racismo dentro da direita até, quem eu nunca vejo admitindo o racismo do próprio grupo é a galera de lá, né, mas beleza, isso aí, iria abrir a treta pra um outro lado e já falei o suficiente por hoje, valeu aí pela audiência e até o próximo vídeo.